Olá, eu sou a Bia, do Projeto PTKAR. E eu sou o Fábio. Encontrar problemas sociais pelo Brasil e pelo mundo é muito fácil. O grande problema mesmo é encontrar soluções. Nós percebemos que não dava para esperar, que essa mudança que queremos ver no mundo tem que partir de nós mesmos. Existem pessoas com ideias geniais, com pequenas e grandes ações, fazendo coisas para mudar esse cenário. São várias ações diferentes pelo mundo, mas que ainda não são tão reconhecidas. Falta uma valorização dessas ideias. Qualquer pessoa pode mudar o mundo. Você não precisa ser um super-herói. Basta ter uma simples ação e tomar uma iniciativa. Então, de repente, surgiu a ideia de fazer um mochilão e visitar esses lugares e pessoas que estão fazendo um pouquinho para mudar o seu bairro, a cidade ou o país. Por isso que a ideia do nosso mochilão é encontrar projetos e ações criativas para contornar esse problema. Nós queremos também valorizar as ações que as pessoas tomam pelo mundo. Pode ser um grande projeto, mas também pode ser uma pequena ação que está fazendo uma grande diferença. Mas nós não queremos que esse conhecimento fique só entre nós dois. Por isso, nós decidimos criar o Projeto PTKAR. Todo mundo pode participar. Você pode curtir, compartilhar, dar indicações dos projetos que você conhece pelo Brasil e pelo mundo para que mais pessoas conheçam essa ação. Nós escolhemos a PTKAR, que é um objeto simples e representa esse intercâmbio de ideias para mudar o mundo. Cada vez que encontramos um projeto, nós trocamos a nossa experiência pelo conhecimento deles e PTKamos de volta essa vivência para quem acompanha o PTKAR. Muitas vezes procuramos resolver um problema, mas não sabemos muito bem o que fazer. E às vezes a solução é uma coisa simples, como só... passar a PTKAR. E o objetivo do jogo da PTKAR é não deixá-la cair ao chão. E nós não podemos deixar essas ideias boas caírem ao chão. Se eu não jogar com outras pessoas ou se eu jogar sozinha, eu não vou conseguir mudar o mundo. Eu preciso de todo mundo que está nos acompanhando ou que cada um faça a sua parte. E aí sim, juntos, nós conseguimos algo. Com pequenas ações, mais de todos, aí sim é possível a gente mudar o mundo. E aí, bora PTKAR com a gente? Participe! E passa essa ideia para frente!